Oi galera, tudo bem por aí? Bom dia! Direto aqui da cidade de Cascavel, calor danado, final do campeonato paranaense a partir das 6 da noite, a bola rola no estádio Olímpico Arnaldo Buzato com promessa de casa cheia para Cascavel e Atlético. Chegou o grande momento da decisão, o Furacão chega invicto dentro da competição, dentro dessa finalíssima para buscar o título do campeonato paranaense. Bom, vocês estão vendo aqui o ambiente, eu estou na concentração do Atlético, o clima muito tranquilo, a noite foi super tranquila apesar do calor e claro, aquele clima de decisão. Alguns torcedores circulando por aqui, os jogadores na maior tranquilidade junto com a comissão técnica só esperando o horário da partida e também esperando para saber quem começa entre os titulares. Porque o técnico Paulo Turra mais uma vez faz aquele, né, um pouquinho de mistério, a gente já está acostumada, né, geralmente no dia do jogo ele define, né, e confirma para os atletas quem inicia a partida. Bom, Pedrinho está de volta, Canóbio também à disposição do treinador, lembrando, né, que além do Vitor Roque também, jogadores aí que estavam servindo as suas seleções e o Pedrinho, aquela suspensão do STJD que ele cumpriu e volta a ficar à disposição. Muito calor aqui na cidade de Cascavel, o Atlético tem a decisão, amanhã volta para Curitiba, já viaja de novo para Lima no Peru, a gente também, porque tem estreia na Libertadores, então hoje é dia de decisão e claro, que aqui, direto de Cascavel, a gente vai trazer todos os detalhes para vocês dessa decisão. Como eu falei, a promessa é de casa cheia, mais de 20 mil ingressos foram vendidos e expectativa, inclusive, de recorde de público no Estádio Olímpico para essa partida diante da equipe do Cascavel. E o que eu posso adiantar para vocês, independente de quem começar, é força máxima, está talvez ali uma troca de Canóbio, né, de sair o Cue de entrar o Canóbio, até porque o Cue está com dois amarelos, o Eric também está com dois amarelos no meio campo, que é alguém na lateral direita também. Então tem que, né, aí de certa forma pensar no jogo da volta que acontece na cidade de Curitiba, semana que vem, na Arena da Baixada. Então é isso, gente, clima bem tranquilo aqui na cidade de Cascavel e a bola rola seis da noite para FC Cascavel e Atlético, é final do Campeonato Paranaense e claro, a gente vai acompanhar todos os detalhes direto aqui de Cascavel. Mais uma decisão para o Furacão, que é voltar a ser campeão, né, o último título do Atlético aí em Campeonatos Paranaenses foi em 2020. Vamos ver como vai ser na quente cidade de Cascavel. A gente segue aqui acompanhando todos os detalhes. Música 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 Obrigado.